Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao canal Amor em Smartphones E até que enfim conseguimos o lançamento, né? Poco X6 Pro aqui pra vocês Tá aí o bichão E vamos desmembrar ele todinho Vou tirar todas as suas dúvidas e mostrar De tudo que esse carinha aqui é capaz E se você quer saber tudo sobre ele Fica até o final do vídeo De volta aqui pra bancada com o nosso unboxing Você já sabe como é tudo aqui na mesa E vamos começar pelos itens menores Primeiramente aqui a chavinha do SIM card Vocês já conhecem aí Padrão já Xiaomi Cavetinha do chip, galera Sem entrada pra cartão de memória também, né? Esse smartphone tem 512 GB de armazenamento Então é isso aí Manuais, vocês já estão acostumados Aquela papelada Xiaomi que ninguém lê E a capinha, gente Até que enfim A Xiaomi mudou, colocou uma capinha de responsa Capinha bonita, gente Que dá um charme ao smartphone Com a proteção aqui Pras câmeras É um silicone É um silicone Molinho, bem bonita Por sinal, a capinha Gostei bastante Cabo e carregador 67 watts Aí, muito top O cabinho aí, tipo, ser reforçado Muito bom também Parabéns, Xiaomi Por mandar na caixa E por último, gente A estrela do dia Cara, esse smartphone tá muito lindo Inclusive, é uma das coisas que eu acho que faltava Na linha Poco Um pouco mais de primor Um pouco mais disso aqui Deixou o aparelho com cara premium Também um smartphone que agora subiu Bastante aí na faixa de preço Então, não deveria menos que isso aqui Um vidro Curvado aqui no fundo Brilhante As câmeras aqui Bem bonita No seu Esse bloco aqui Lateral Em metal Ele tá bem premium mesmo, gente Aproveitar e dar um giro nele aqui Mostrar o que é que tem Aqui em cima Saída de som Infravermelho Microfone Na lateral Botão de volume Botão power Embaixo, outra saída de som Que é estéreo Entrada para carregamento Outro microfone Entrada para o SIM card Na outra lateral aqui Não temos nada E na frente Todo flat Lisão Com O furinho da câmera Aqui centralizado E Só Gente, tá muito Bonito mesmo Vamos configurar Atualizar Será que já vem com a HyperOS instalada? Não sei Então vamos lá Atualizar o bichinho E trazer pra vocês Tá bom? De volta aqui Com o nosso smartphone Configurado e atualizado Vamos primeiramente verificar Em qual versão Do Android Da MIUI Ele se encontra Ou se é a HyperOS também Pronto Já está na HyperOS Ainda teve mais uma atualização Que eu fiz Ele ficou na versão 1.0.4 É... Nós temos aqui Android 14 E isso aí Super Atualizado E gente Eu queria mostrar Duas coisinhas Pra vocês Aqui Antes de Entrar na ficha técnica Primeiramente Aqui Em configurações Adicionais É... Vamos aqui Em extensão de memória Além dos 12 GB De memória RAM Que ele tem A gente ainda pode Expandir mais 8 Aqui Virtual E dar uma potência maior A esse carinha Beleza? E segundo Essa função aqui Frequência cardíaca Eu nunca tinha Observado em outro Xiaomi Então eu vou testar Até pra vocês Aqui em primeira mão Aqui Frequência cardíaca A gente coloca O dedo sobre o sensor De digitais na tela E vamos analisar aqui Pra ver se ele vai conseguir Fazer Algum tipo de medição Pronto Foi feita a medição Aí Sem batimentos E Uma função bem legal Não sei se todo mundo Já sabia Ou pelo menos Não sabia E Mexendo aqui Futucando Encontrei isso Beleza? Então vamos lá Colocar ele aqui De lado novamente E vamos Passear aqui Pela sua ficha técnica Vou pegar minha pesquinha Aqui E vamos lá Primeiramente Esse carinha aqui Vem equipado Com um processador Da MediaTek O Dimensity 8300 Ultra Que com certeza É um excelente processador Pelo que eu testei aqui Gostei demais Nós temos aqui 12 GB de memória RAM 512 GB de armazenamento interno Sem expansão Como eu mostrei O O HVT no 5K A gente não pode expandir Uma tela de 6.67 polegadas AMOLED De 120 Hz Gorilla Glass 5 A sua câmera traseira A gente traz 64 megapixels Frontal 16 Filmando aí Na resolução máxima De 4K A 30 frames Na frontal Full HD 60 Nós temos aqui Também O NFC Presente Eu gosto de mostrar aqui Para a galera que Tem muita gente que gosta de ver aqui Nosso NFC Tem presente aqui Claro que poderia Que não ia faltar NFC aqui Em sensor O sensor é bem completo Digital na tela Acelerômetro Proximidade Giroscópio Bússola Bem completinho mesmo É E para fechar o pacote Uma bateria de 5000 MAh Pronto Desmembrei aqui A nossa ficha técnica E eu queria fazer Uma observação Aqui da tela Gente Eu estou testando O X6 E o X6 Pro E o que é que eu pude Observar Eu nunca vi Telas tão vibrantes Tão brilhantes E bonitas Como essas versões Agora O X6 E o X6 Pro Me chamou muita atenção A qualidade das telas Gente É muito boa mesmo É de saltar os olhos O brilho O contraste A nitidez É muito Boa mesmo Gostaria de destacar Isso aí Foi uma coisa Que me chamou Bastante atenção Vamos parar aqui De enrolação E vamos jogar Dois joguinhos Aqui para verificar Como é Esse processador Então vamos lá Para o teste De jogos E vamos aqui Iniciar Um gamezinho Injustice 2 É um jogo Já relativamente Pesado Não sei jogar Muito Mas vamos lá Rodando aqui Perfeitamente Sem nenhum problema Perfeito Aqui também O som Achei um pouquinho Baixo Gente Mas não sei Se é o jogo Que é assim Eu vou trocar Para o asfalto Daqui a pouquinho A gente vai ver Que o asfalto O som é bem alto Vitória E tranquilão O jogo rodou Perfeito Sem nenhum lag Nenhum travamento Sem nada Vamos partir Para o próximo jogo Iniciando aqui O asfalto Realmente O som não é baixo Era o jogo Mesmo Que tinha aquela Pegada de som Que no asfalto Aqui está muito alto Gente aqui é perfeito Roda tudo Muito bem A tela é muito linda O som está muito bom Muito legal Para jogar A qualidade da tela É muito forte E é isso aí Vamos baixar um pouquinho Aqui Até bati um pouquinho Aqui no estúdio Mas muito top A jogatina aqui É perfeita A tela É muito Bonita Como vocês podem ver Vale muito a pena Para a questão De multimídia Esse carinha aqui E jogos Vamos agora Para o teste De câmera Iniciando aqui O teste De gravação No Poco X6 Pro Fiz questão De fazer com Um pouquinho De baixa luz Está quase anoitecendo Agora Para a gente ver A questão Dessa câmera Pelo que eu posso sentir Aqui no smartphone Eu vejo Uma estabilização Excelente Vamos ver Quando a gente colocar No PC Eu estou balançando Bastante Andando aqui No smartphone Não balança Não balança Quase nada Não sofre O HDR Perfeito também Se o manda Em 4K30 Podia ser 4K60 Para ficar Show de bola Mas 4K30 Também Está bom Está de parabéns A pouco Gostei bastante Dessa câmera Vamos trocar Agora Para a frontal Iniciando agora O teste Com a frontal 1080 60 Tirei o máximo De envelhezamento Mas parece Que está um pouquinho Aqui No rosto Mas Gente Eu estou Primeira vez Que eu vejo A linha Poco Sem CAF Tem câmera Boa Estou Gostando Demais Está de parabéns A pouco Por esse smartphone O conjunto Da obra Está perfeito E a câmera Gostei demais Qualquer outro Smartphone Já teria tudo Aqui serrilhado A imagem Meio ruim Por conta Da luz Mas aqui Está Muito bom Muito bom Mesmo Vamos ver aqui Olha o céu Como está Já está Praticamente Escurecendo O ângulo É bom Se eu esticar Meu braço Todo A gente tem Bastante Imagem Vamos partir Agora Para Fotografias O ângulo O ângulo O ângulo E é isso aí Finalizada a nossa análise Do Poco X6 Pro E o que é que eu tenho a falar Desse carinha aqui Gente, aqui nesse vídeo só vai ser elogio Porque eu acho muito difícil a gente ficar Encontrando defeito nesse carinha aqui A única parte que a gente pode Tentar mencionar como defeito É o P2 Que não viu aqui, muita gente gosta de P2 Mas hoje o Bluetooth, o fone Bluetooth Substitui isso aí perfeitamente E o preço que subiu um pouquinho Porque também são 512 e 12 GB de memória RAM Então convenhamos, né Então vamos lá, primeiramente falar da tela A tela é impressionante aqui Como vocês puderam ver Foi uma das coisas que eu mais vi Melhora e mudança Você tem uma tela aqui Amoled de 120 Hz Com muito brilho Muita cor Muita nitidez Perfeita para jogos Filmes E séries O som nem se fala Melhorou bastante Principalmente na questão De filmagem Quando a gente filma Encontra os smartphones De Xiaomi A maioria aí Tem um som um pouquinho Abafado aqui Eu não senti isso Eu ouvi Assistir a gravação aqui Achei o som Mais primo Você pode ver que Ele sim aparenta ser um telefone caro E um telefone bom O material dele é muito bom Destacando aí também Que eu mostrei no final do vídeo O sensor de digitais na tela Que a linha Poco não tinha isso Essa linha XAO X5 Pro A gente não tinha isso A gente tem Sensor de batimentos cardíacos A gente aumenta Memória RAM aí Para até 8 GB a mais É um telefone que está Bem redondinho mesmo Questão de câmera Fotografia e filmagem Eu fiz questão Até de trazer Um teste Com um pouco menos De luz do que eu faço Geralmente eu gravo 2, 3, 4 horas da tarde Com o sol bem intenso Para que a gente tenha Um aproveitamento maior Das lentes E aqui não fiz questão De filmar de 5,5 para 18 Com menos luz Porque é um telefone Que está aí Bombando demais Tem sensores muito bons Então eu quis ver A real dessa câmera aqui E ele não fez feio Tirou fotos aí Incríveis Como vocês puderam ver As fotos foram muito boas O vídeo também Ficou muito legal Estabilizou Bem na câmera traseira Na frontal Que eu achei que faltou Um pouquinho Mas frontal é assim mesmo Não tem todos os recursos Da traseira Então Para quem quer um smartphone aí E não quer investir Os 3, 4 mil reais Em um top de linha Está aí a minha dica Poco X6 Pro Você vai ter muito armazenamento Uma boa tela Uma boa câmera Duração de bateria Vai jogar aí O dia todo Não vai sentir travar Em nenhum momento Vale muito a pena Esse carinha aqui Por mim Está aprovadíssimo E é isso aí Quem curtiu Senta o dedo no like Compartilha bastante Esse vídeo Para que outras pessoas Tenham acesso A esse tipo de conteúdo E posso estar ajudando aí Na decisão De compra Valeu galera Beijão Fui Tchau Tchau Tchau